Olá, hoje eu vou conversar com você sobre espiritualidade no início do século XXI e já começo dizendo que um dos principais aprendizados que eu vou trazer aqui hoje e vou trazer hoje com um olhar da minha experiência, tá? É importante deixar isso bem claro, que eu estou trazendo o meu olhar sobre como eu vejo a espiritualidade através da minha experiência. Então, eu acho que o principal aprendizado é entender que a gente não está aprendendo em linha reta, ou seja, a gente não está aprendendo numa ordem cronológica, não tem uma ordem histórica de aprendizado de fatos. Tem um processo de decantar, igual como faz óleo. Tem um processo de decantar as informações que vão chegando. E essas informações chegam de diversas fontes e de diversas formas. Então, o processo de aprendizado, ele nada mais é do que uma vivência metafísica mesmo, de você perceber ou até entender, né? Porque entender a gente já traz para um racional coisas que são de ordem metafísica. E daí você consegue tangibilizar isso na prática, na sua vida e passar para frente. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é contando essa minha experiência desse processo de espiritualidade e como eu vejo espiritualidade hoje. E a cada momento, essas informações, elas vão ficando mais intensas ou mais sutis. Umas, vou deixando de acreditar em umas e vou acreditando em outras. Então, eu estou trazendo aqui mais para, como sempre, para trazer como uma reflexão para você. Para te ajudar no teu processo. Assim como outras pessoas fazem isso e me ajudam. E trazem informações que eu falo, nossa, isso faz tanto sentido. Tá, eu vou começar a falar agora isso no meu repertório. E outras eu falo, nossa, não faz mais sentido isso. Não acredito mais nisso. Não faz sentido para mim manter essa crença. Então, a gente vai ajustando os ponteiros. Que eu acho que essa é uma das maiores experiências da espiritualidade. É o aprendizado pela troca. É o aprendizado pela vivência. É o aprendizado pelo nosso exercício da nossa mente abstrata. E que não adianta a gente só sentar e estudar se a gente fica com uma mente muito literal. Sobre a forma alegórica, como muitas histórias são contadas. Como você vive uma vida simbólica. E como você passa a enxergar o simbolismo de uma comunicação subjetiva. Inconsciente na realidade. Então, começando já, eu deixaria aqui essa observação que talvez seja a mais importante. Sobre o processo de construção do que é essa nova espiritualidade. Ou talvez uma espiritualidade que sempre existiu. E que a gente vai aprimorando a nossa visão abstrata sobre a realidade. A nossa visão concreta sobre o que é realidade. E assim a gente vai desenhando modelos de viver mais confortável. Porque é muito sobre isso, né? Como que a gente vive de forma mais em paz com as pessoas, com a gente. Com as coisas que a gente deseja. Com a nossa vida, com a nossa casa. Com tudo que nos circunda, né? Com o dinheiro, com o trabalho. Então, todas as informações que a gente possa agregar. E também ir limpando. E falando, olha, essa daqui não serve mais. São bem-vindos. Então, iniciei já o nosso papo. Falando sobre... Que o aprendizado, ele não é em linha reta. Ele não é de forma cronológica. E eu escrevi uns tópicos aqui. Sobre coisas que estão fazendo muito sentido para essa minha experiência hoje. Então, mais uma vez. São experiências e percepções de como eu vejo a realidade. Através dos meus estudos, das minhas vivências, dos meus retiros. Nos meus mergulhos, a minha sombra. Todo o processo que eu venho fazendo de lapidação desse viver melhor. Então, um primeiro tópico que eu acho que é fundamental é a gente entender que tudo é energia. Fazendo agora um parênteses. Esses pensamentos de metafísica, eles conectam com o pensamento filosófico sobre a existência da realidade. Somados a professores metafísicos que canalizaram informações. E somado a um novo paradigma que a gente está começando a vivenciar. Que é o paradigma quântico. Onde a gente percebe a realidade como infinitas possibilidades. Então, com esse mapa de mundo é que eu construí esses tópicos. E isso é importante a gente falar que é como se a gente estivesse aprendendo um novo idioma. Mais uma vez, eu estou sempre em busca do viver melhor. Do viver em paz. Do viver em harmonia com as coisas que nos circundam. Então, a ferida desses assuntos é justamente a gente começar a falar sobre esses assuntos com paradigma de um 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 paradigma cartesiano. Com uma mente literal, pautada somente numa mente analógica. Somente numa mente prática. Se a gente não começar a oxigenar o nosso lado intuitivo. O nosso lado abstrato. O nosso lado reflexivo. O nosso lado filosófico. a gente não vai conseguir falar sobre esses assuntos em profundidade. Então, voltando ao tópico de que tudo é energia. Tudo é energia no sentido de que tudo que a gente acha que é matéria, também é energia. Porque falar que tudo é energia, ela entra em muitos lugares onde existe e não existe a religião. Exemplo, pessoas que não acreditam em nada, ou só de falar o nome religião, elas já ficam com sudorese. Elas já acham que elas vão ser atacadas por alguém que vai catequizar e não sei o que acontece. Mas, às vezes, você toca no nome espiritualidade, já existe uma associação imediata, mesmo que inconsciente. É só você olhar no semblante de muitas pessoas, que existe uma conexão imediata com religião e aí existe uma rejeição também imediata. Agora, quando você toca no lugar e fala sobre energia, e aí você pode até dar um exemplo. Sabe quando você entra num lugar e você sente alguma coisa que você precisa ir embora? Aí a pessoa fala, nossa, super sinto. Então, isso é a energia do lugar. Ela consegue conversar com você. Mas, ainda assim, é uma conversa abstrata. E aí, dizendo que tudo é energia, a gente pode dizer também que tudo é uma frequência, né? E que tudo é uma frequência, a gente pode dizer que as coisas são sonoras. A gente pode entrar numa abstração onde tem notas de música dentro das coisas, onde as coisas emitem uma sonoridade. E essa sonoridade, ela pode criar uma forma. E essa forma é que dá origem às coisas que você está vendo. Ah, mas então por que eu consigo tocar? Porque essa energia, ela vibra. Essa frequência vibra tão lentamente que você consegue visualizar isso, ou tocar e sentir isso como o que a gente chama de matéria. Mas se a gente entrar lá dentro dos átomos, num mundo quântico, a gente não observa que existe matéria. A gente observa que existe somente energia. Então, sendo assim, a matéria, ela não existiria, né? Não existe um mundo material partindo desse princípio. Partindo desse princípio, não existiria um mundo material. Existiria um mundo de performances, né? Tem energias que performam de um jeito e energias que performam de outro jeito, de energias sutis. Então, num mesmo ambiente, você tem o visível e o invisível. A gente pode dizer assim, o visível seriam coisas que a gente... coisas que a gente consegue ver a frequência. E ela está tão lenta que a gente consegue visualizar e tocar e sentir. E outras, coexistindo no mesmo ambiente, tem frequências que são invisíveis. E essas frequências invisíveis, a gente ainda não consegue dar formas, porque elas estão num outro mundo, mas não é um outro mundo de localidade. Elas estão apenas numa outra frequência. Certo? Então, vamos para o número dois. Vamos falar de Matrix. Quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, eu não posso deixar de mencionar o filme Matrix, que foi lançado no final dos anos 90, acho que 98, se não me enganou, no máximo dois mil, mas ele foi um divisor de águas para muita gente e para mim, naquela geração, que foi o início da internet, foi o início de... Foi uma virada de chave muito grande, assim, de comportamento, ainda sem redes sociais, essa informação de que a gente vive dentro de uma Matrix. Ah, mas é só um filme. Sim, mas esse filme, ele desencadeou uma reflexão sobre os nossos hábitos. Eu tinha, acho que, 20 e poucos anos, 21, 22 anos no máximo. Então, isso realmente entrou na cabeça de muita gente sobre Matrix. E ao desenrolar das décadas e os novos conhecimentos chegando, a gente foi entrando mais nesse assunto sobre a caverna de Platão, sobre o que seria a Matrix, né? Pessoa que vive uma vida CLT, uma pessoa que vive uma vida programada, uma vida bem século XX, né? Pragmática, não executa seus sonhos, ela está dormindo sobre a própria existência da realidade, sobre quem ela é como ser humano. Esses assuntos não chegam numa pessoa que vive na Matrix, vamos dizer assim. Só que, com o passar do tempo, eu fui também entendendo o que seria a Matrix. Fui estudar um pouco mais sobre isso, cheguei a conceitos de Matrix, como Matrix divina mesmo, a Matrix, como Matrix, como Mater, como Mãe, a Grande Mãe. Então, tem vários conceitos que não é somente esse inicial que chegou até a gente, né? Como aquela pessoa que está ali vivendo uma vida robótica, sem refletir sobre a própria existência. E com uma vida muito literal, muito tridimensional, né? Que a gente diz que a pessoa está na 3D. Só que, hoje, eu já trago um novo conceito. Eu não consigo entender a fala mais sobre sair da Matrix. Eu, hoje, eu concebo a ideia de que nós somos a verdadeira Matrix. Não tem como sair, porque não tem lá fora, nem tem dentro. Assim como não tem um mundo espiritual e um mundo material. Existe só um único agora infinito, que é muito difícil da mente humana, cronológica, entender. Porque a gente tem a percepção da separatividade. Então, a gente percebe o tempo porque a gente se vê separado. Então, no momento que a gente consegue conceber esse novo jeito de pensar, de unidade sistêmica, ou de que somos um único ser que não tem fim, nunca teve um início, a gente entende que a gente é a própria matriz divina de tudo. Então, esse conceito de sair da Matrix, ele, hoje, para mim, não funciona mais. Porque eu não tenho para onde sair. Não tem nem sair para dentro, nem sair para fora. Não tem para onde ir. ninguém está indo para lugar nenhum. E aí, o número três que eu acabei já falando dentro, mas eu queria deixar ele como um número três, é que não existe, então, não existiria, então, um mundo espiritual. E isso choca com muita coisa, porque existe o meio da espiritualidade, ele é muito pautado nesse lugar da espiritualidade como um outro lugar que não é o mundo material. o que hoje, para mim, hoje, para mim, não faz sentido algum. Porque se a gente está dizendo que existe um mundo espiritual, a gente continua ainda com uma mente cartesiana, uma mente binária, uma mente dividida. Então, a gente ainda está vendo o mundo espiritual com o olhar do ego. A gente não consegue conceber uma ideia de unidade. Então, quando a gente fala, não, quando eu digo não existe um mundo espiritual, eu estou trazendo a ideia de unidade. Já que, então, tudo é energia, então, se tudo é energia, tudo é espiritual. Então, não existe um mundo espiritual ou um mundo material. Não, só existe um mundo, que é esse mundo holográfico, como se você quiser usar uma linguagem tecnológica, um mundo holográfico, um mundo sistêmico, cinematográfico, tem um livro que eu já falei aqui que se chama Transurfing, e também tem um outro que é Tufti, a sacerdotisa, do Vadim Zelange, e ele fala também sobre que a vida é um filme, e você é o observador. Na psicologia também, a gente vai falar do observador. Somos o observador da realidade, então, você é o ser que observa, mas também é o ser que vive, mas você não é identificado, é só uma máscara, é só uma máscara para você vivenciar algo, mas é uma experiência, e é uma experiência espiritual. Então, pensar dessa maneira ajuda a gente a olhar para todos os seres de forma igual. uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando eu comecei a mergulhar bastante nesse rolê da espiritualidade, que tem o rolê da espiritualidade ali, uma informação que chegou a mim de que o ego da espiritualidade é o mais difícil de você ultrapassar, porque você começa a desvendar muitas coisas sobre essas realidades que estavam muito ocultas, então, tem um momento muito de querer mudar o mundo, mudar as pessoas, pegar pela mão e falar, não, você vai fazer sim, porque isso é bom para você. Eu vou te falar que eu estou falando isso porque eu fiz isso muitas vezes, só que você acha que está fazendo bem para a pessoa, porque você está sentindo coisas que você nunca sentiu, você está se sentindo mais leve, você está se sentindo mais entusiasmada, mais alegre, você consegue lidar melhor com as suas emoções, você já está trabalhando a sua sombra, então, quer dizer, existe um lugar na espiritualidade que ele é de fato muito obscuro nesse sentido, porque daí a gente começa a querer mudar o mundo, achando que a gente está fazendo bem e a gente está entrando numa atmosfera de um processo de um outro ser ali, a gente está invadindo aquilo dali, naquele sentido, e a gente tem que exercer um pouco esse flanar sobre as situações, entendendo que as situações se apresentam e que você não necessariamente precisa forçar para que essas situações sejam sempre positivas, então a gente começa a entender o positivo e o negativo de outra forma, o positivo nem sempre é bom, o que a gente tem como cultura sobre o que é bom, é bom ajudar o outro, será que é sempre bom ajudar o outro se ele não te pediu, isso eu escutei também uma vez, se a pessoa não te pediu, você ajuda ou não ajuda, será que você não está interferindo no casulo de uma borboleta, imagina se você é uma outra borboleta e tenta tirar a borboleta daquele processo todo dolorido, todo sofrido, onde ela está gosmenta ali dentro de uma cápsula, você está julgando aquele processo, achando que é um processo dolorido, mas no fim ela vai virar uma borboleta linda, maravilhosa, e se você tirasse aquilo daquele momento, você estaria interrompendo uma borboleta de existir, é um exemplo super clichê, mas ele faz muito sentido quando a gente olha, quando a gente começa a se desenvolver espiritualmente, no sentido de a gente começa a sentir coisas que a gente nunca sentiu, processos de cura e tal, e a gente começa a ver muito forte isso, inicialmente, o negativo, entre aspas, e o positivo, isso fica muito mais evidente, e eu acho que é aí que mora o tricky, aí que mora a sensibilidade das coisas entre as polaridades, o que é de fato bom, o que é de fato ruim, será que às vezes você fala não para uma pessoa é ruim, talvez aquele não vá abrir uma super porta, então quer dizer, essas questões são muito importantes a gente refletir quando a gente está nesse processo da espiritualidade, porque a gente começa a renegar o que é material e olhar o mundo material como uma coisa nociva, uma coisa do mal, e o dinheiro é do mal, então tem muita gente da espiritualidade com problema de dinheiro, com problema para prosperar, e que não consegue fazer as fases com o processo, acha que tem que fazer tudo de graça, porque você tem que se doar, porque você tem que fazer, porque você tem que salvar o mundo, então, quando você faz a integração e você observa que não existe mundo material, é tudo espiritual, você começa a fazer as pazes com tudo que você considera material, ou seja, o dinheiro passa a ser espiritual, o dinheiro é uma das coisas mais espirituais para mim, hoje em dia, ele é, se pá, uma das experiências mais espirituais que existe, porque, ainda mais hoje em dia, que hoje, a gente não vê o dinheiro vivo, mas, praticamente, é tudo Pix, o cartão de crédito, eu acho que, desde que lançou o Pix, eu nunca mais tirei dinheiro do banco, então, quando a gente faz essa integração do mundo espiritual, existe uma outra porta que abre, e aí, começam outros assuntos, bom, vamos para o nosso quarto ponto, sobre o agora, uma frase que eu falo sempre, que eu tenho, eu tenho um quadro pintado, a vida é agora, e aí, tem uma interpretação, também, que é a mais superficial, de que, ah, você tem que largar tudo, porque você tem que viver o agora, então, eu vou largar meu apartamento, vou jogar tudo para trás, porque eu tenho que viver agora, ah, se você está em casa, não, você não pode ficar em casa, porque sua vida está passando, e você tem que viver o agora, essa talvez, seja uma interpretação, muito superficial, sobre o que, que é o agora, na verdade, o agora, a gente talvez, não conseguiria nem dizer, porque o agora, ele é uma experiência, você não precisa ir para lugar nenhum, para viver o agora, você pode ficar onde você está, para viver o agora, o agora, é um não tempo, o agora, ele sai da linha do tempo, não existe o tempo no agora, ele é quando você teve, quando você começa a ter uma experiência do ser, em completude, esse é o meu olhar sobre o agora, e quando, e como a nossa mente está vendo, separado o tempo todo, a gente manter o agora, é uma das coisas mais difíceis, é um treinamento para mim, e a meditação, sem dúvida, ela é determinante, para perceber essa sutileza, sobre o que é a experiência do agora, e aí, obviamente, com mais treino, com mais meditação, com silêncio, a gente consegue, passar mais tempo no agora, conseguir tirar o véu, tirar o falatório da mente, tirar essa projeção, que a gente fica, ou no passado, ou no futuro, que também são agoras, só que paralelos, então, aprender a viver o agora, é aprender a perceber, a se perceber, numa outra dimensão, numa outra percepção do ser, vamos para o cinco, vamos falar sobre lei da atração, lei da atração, logicamente, chegou também, na época do Matrix, com o filme, quem somos nós, depois que virou o segredo, e ele trazia, esse conceito também, que foi uma, o início do século XXI, foi realmente bombástico, trazendo essas informações, muito novas, para a gente, eu tive o privilégio, de viver isso, e a lei da atração, foi muito falada, ainda é muito falada hoje, e ela é falada, no sentido, mais uma vez, de que existe, um mundo externo, e existe, um mundo interno, então você a atrai, então se você a atrai, a sua mente, já entende, que você é um imã, e que vai existir tempo, para que as coisas, cheguem até você, e aí se você pensar positivo, e aí, enfim, para um primeiro layer, para uma primeira camada, sobre esse assunto, até que vale, porque, porque o seu paradigma de mundo, ele ainda está, olhando o mundo, como separado, mas quando você começa, a exercitar, o pensamento da unidade, que é justamente, todos esses tópicos, que eu estou trazendo, como reflexão, eles são tópicos, eles partem do princípio, da unidade, então, todo esse assunto aqui, fala sobre isso, então, daí quando você vai evoluindo, na lei da atração, você vai evoluindo, nos estudos, no pensamento, nas reflexões, como eu enxergo hoje, que não existe, lei da atração, você não atrai nada, você só, revela, você revela, na sua frente, algo que sempre esteve, na sua frente, porque não tem, distanciamento, não tem, nada fora, então, você não pode, atrair nada, por que que você não vê, essa realidade, você não vê, porque você não está, num match vibracional, porque você só manifesta, o que você é, e aí, somado a isso, tem o conceito de, ah, eu quero manifestar, algo que eu não estou conseguindo, ou por que que eu não estou, conseguindo manifestar, tal coisa, amigo, amiga, você está sempre manifestando, o tempo todo, a cada, menos da velocidade da luz, é tão rápido, que você acha, que está em movimento, você está sempre manifestando, e você manifesta, o seu plano de consciência, que você está vivendo, naquele momento, se você não está manifestando, não é que você, não esteja manifestando, a gente tem que corrigir, o jeito que a gente fala, nesse pensamento de unidade, você revela, aquilo se torna real, na sua frente, como quase um holograma, que vai criando vida, na tua frente, e aquilo aparece, literalmente, na tua frente, e aparece, de acordo com o que você acredita, sobre o que é realidade, então, você pode manifestar, um dinossauro, se você quiser, mas se você, não acredita, que você pode manifestar, na sua frente, um dinossauro, ele nunca, vai aparecer, é o que você, concebe como realidade, e é claro, a gente está vivendo, num sistema, e esse sistema, na grande maioria, não acredita, que você pode, manifestar, um dinossauro, porque se grande maioria, acreditasse, você conseguiria, manifestar, um dinossauro, na sua frente, então, como na nossa, nesse nosso frame, de vida, a gente, concebe, como coletivo, essa força, de que, os dinossauros, já foram, eles não estão mais aqui, então, a gente concebe, isso como realidade, lei da atração, podia mudar de nome, podia fazer um rebrand, de lei da atração, a gente podia chamar, de lei da revelação, porque se revela, algo, igual como um filme, literalmente, sabe, quando a gente ia, para o quarto vermelho, revelar um filme da máquina, ou uma polaroide, se tira uma polaroide, é exatamente assim, você, vai vendo a imagem, aos poucos, ela se tornando real, é o efeito, da polaroide, agora, vamos para o número seis, o eu, é uma ilusão, ainda sobre o conceito de unidade, se a gente está falando de unidade, a ideia do eu, ela é, uma ideia ilusória, de um fragmento, que está tendo a experiência, do indivíduo, então, o eu, é uma ilusão, o eu, é uma ilusão, de um personagem, que está vivendo aquela experiência, mas ele faz parte, de um todo, como que a gente explica, isso de outra forma, tem, o clássico oceano, que é usado muito, como uma analogia, você tem o oceano ali, e você tem uma gota de água, como se uma gota de água, saísse do oceano, e ela não se conecta mais, com o oceano, ela tem todas as propriedades do oceano, sim, ela é tudo, é tudo também, igual o oceano, tem tudo que tem na gota, tem no oceano, mas, ela se esquece, que ela faz parte daquilo, porque ela olha para si, se vê como gota, e olha para o oceano, e vê aquela imensidão, e ela fala, não, eu não sou o oceano, porque eu sou apenas uma gota, eu não me reconheço, nisso, porque eu sou diferente de você, eu estou separada, então, todos os nossos problemas, eles se dão, por meio, desse conceito do eu separado, inclusive, quando você senta, em frente a um psicólogo, quando você senta, em frente a um terapeuta, para te ajudar, para você falar sobre as suas questões, todas as suas questões, que você está trazendo, são as questões do seu ego, são as questões do seu eu separado, a baixa autoestima, a falta de valor, são as questões, as doenças, problemas com relacionamento, todas essas questões, são questões de um eu, de uma gota esquecida, que se esqueceu, que é o oceano, e que é tudo, e que tem todas as propriedades, então, com esse pensamento, e se a gente tivesse esse pensamento, em massa, hoje em dia, a gente, entraria, numa outra camada, de realidade, porque a gente entra, num eu sistêmico, e aí, não é essa coisa do ego, estou pensando só em mim, não, eu penso, eu penso no eu, porque o eu, é tudo o que existe, mas não, de forma egóica, assim como você, é tudo o que existe, como se todos nós, fôssemos deuses, e assim como o corpo, vamos dizer assim, o seu dedo mindinho, ele não anda sozinho, ele precisa do pé, que precisa da perna, do joelho, que precisa da bacia, que precisa do seu corpo inteiro, para estar em movimento, para que o seu dedo mindinho, ande, então, o seu próprio corpo, o corpo humano, ele já tem um pensamento sistêmico, ele tem um pensamento, uma dança cósmica, que acontece dentro do seu corpo, que é única, que funciona sozinha, sem você fazer esforço, essa é a beleza da inteligência, da realidade, e a gente vive um momento, onde existe uma validação, cada vez mais forte, das identidades, como que a gente precisa, cada vez mais, reafirmar nossas identidades, o número sete, eu ainda estou, em formação desse conceito, mas ele chegou para mim, muito claro, e muitos dos conceitos, que eu consigo perceber, eles chegam para mim, quando eu estou tomando banho, acho que tem uma relação, de água, com o meu, a minha percepção, eu ainda não entrei, em profundidade, mas isso é muito claro, banho, água e movimento, eu tenho muita clareza mental, tem muita gente falando, sobre o despertar da consciência, que nós vamos acender, que tem os despertos, e os não despertos, e que todo mundo, precisa acordar, que está todo mundo, dormindo, e aí eu falei assim, não, não está todo mundo, dormindo, está todo mundo desperto, o tempo todo, se você tem um pensamento, vamos lá, de unidade, um pensamento, onde todas as realidades, estão existindo, porque só existe o agora, você está vivenciando, frequências ao mesmo tempo, que você consegue ver, e você consegue não ver, ou seja, existe o mundo manifesto, e existe o mundo não manifesto, ao mesmo tempo, então, se você consegue conceber isso, como uma realidade, uma realidade de unidade, se você consegue conceber isso, é claro, você consegue imaginar, que tem pessoas ainda, que estão vivendo em dimensões, que não estão despertas, e outras despertas, mas, será que isso não seria também, uma fala do ego, estar desperto, ou não desperto, porque sim, existem percepções, de dimensões, é que elas são melhores, ou piores, elas são apenas diferentes, então, eu dizer, que só porque eu tenho, uma percepção, que você não tem, eu me coloco automaticamente, num lugar de privilégio, ou seja, eu tenho, eu sei de coisas, que você não sabe, então, para mim, isso continua sendo, uma conversa do ego, para mim, continua sendo, um lugar de privilégio, ou de poder, esse conceito, de que existem pessoas despertas, e não despertas, ele não faz muito sentido, ainda assim, ainda assim, eu acredito, nesse pensamento, que você está em dimensões, então, tem dimensões, que acessam coisas, diferentes de outras, mas isso não significa, que são melhores, melhor e pior, é um conceito humano, melhor e pior, é um conceito, totalmente, do ego, dividido, onde tem o melhor, e o pior, onde tem o bonito, e o feio, o certo, e o errado, então, desperto e não desperto, ainda, traz conceitos, de uma mente separada, então, eu falei, eu comecei a andar na rua, e falei, meu Deus, está todo mundo desperto, porque você também, olha a realidade, de acordo com o seu mapa de mundo, então, eu estou percebendo, que está todo mundo desperto, e aí, eu penso no seguinte, se a gente, é o criador da realidade, né, se nós criamos, a realidade, porque nós somos, uma energia espiritual, que acontece agora, em síntese, o que eu falei, é isso, nós somos uma energia espiritual, que acontece agora, e que revela, a experiência, que a gente quer viver, em síntese, eu falei isso, então, se a gente está, criando isso, para a experiência, eu fico pensando, né, eu olhar para uma pessoa, e falar que ela não está desperta, ela vai falar assim, não, silêncio, para, fique quieta, eu escolhi viver isso, aí você fala, Camila, mas como, tem pessoas, pessoas que estão passando fome, tem pessoas assim, tem guerras, e tem aquilo, então, aí a gente está julgando, com o olhar humano, dos nossos valores, né, e que eu não estou dizendo, que eles estão certos, ou que eles estão errados, quem sou eu, para dizer isso, né, são as nossas dores, e que talvez, seja essa a experiência, que a gente veio viver, né, as dores, os sentidos, o sentir, né, o tocar, e achar que é material, talvez, essa seja a experiência, em si, porque, se essa não fosse a experiência, a gente não estaria aqui, então, tudo está perfeito, como tem que estar, porque é essa a experiência, que é para ser vivida, não é ficar acudindo, as pessoas o tempo todo, para ir para um lugar, chamado espiritual, como se fosse fora daqui, como se fosse uma rota de fuga, porque aqui está muito ruim, aqui tem tristeza, tem miséria, tem poluição, o mundo está acabando, então, a gente já precisa, já precisa começar a pensar, em migrar, para um mundo espiritual, porque lá é gostoso, lá é bom, lá tudo é perfeito, os seres são todos de luz, então, isso me parece contraditório, para mim, o que está fazendo mais sentido hoje, mais uma vez, é a minha experiência, não estou trazendo como uma verdade, não, adoro mudar de ideia, se você me contar uma coisa, que passa a me oxigenar, e que a minha intuição diz que faz sentido, eu adoro, aliás, eu estou mudando de ideia, esse áudio, é justamente para dizer, como que eu mudei de ideia, assim, como acreditar num mundo espiritual, eu não acredito mais em reencarnação, porque, se tudo acontece agora, você salta de realidade o tempo todo, pela sua percepção, é um game holográfico, e não uma vida linear, que tem morte, nascimento a todo momento, que você troca de corpo, sim, você pode trocar de corpo, mas você pode ficar, sei lá, milhares de anos, com o mesmo holograma, mudando de realidades, como que eu posso afirmar para você, que eu estou vivendo um dia, após o outro, literal, outro dia, um parênteses aqui, outro dia eu vi um canal no TikTok, de um cara que faz memórias, traz memórias dos anos 80, 70, e aí ele estava trazendo uma coisa, que é assim, meio chocante de ver, mostrava vídeos no Rio de Janeiro, e as pessoas perguntam as idades, e as pessoas, juro, pareciam ter a minha idade, eu tenho 47 anos, 47, 50 anos, e as pessoas dizendo, eu tenho 19, eu tenho 18, eu tenho 20, eu tenho 23, era chocante de ver, a imagem do jovem, era praticamente, uma pessoa já de 40 anos, então quer dizer, como que eu posso aferir, que eu estou vivendo, um dia após o outro, porque as realidades, são tão parecidas, ah, porque ontem foi 25, e hoje é 26, não necessariamente, eu posso ter vivido o dia 26, em várias dimensões, no mesmo dia, e voltar para o dia 26, então quer dizer, é óbvio, que eu estou entrando, numa complexidade aqui, que não é desse vídeo, mas só para a gente poder, entender, como que a gente ainda pode, mergulhar para outras coisas, e aí por último, eu acho que eu deixaria, a frase principal, que é o seguinte, tudo que eu disse, é um nível de consciência, que eu estou hoje, então se amanhã ou depois, eu falar coisas, que são contraditórias, isso é licença poética, do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento, do nosso desenvolvimento espiritual, que a gente está andando, de formas, de formas aleatórias, do universo, a gente não está andando, em linha reta, então pode ser, que eu volte esse conceito, e fale, não, eu preciso rever, porque esse conceito, ele, ele é assim, mas, mas é um pouquinho, diferente disso, então, a gente está, sempre experimentando, a nossa fala, o nosso comportamento, do nosso nível, de consciência atual, então hoje, na data de hoje, de junho, de 2024, eu, compartilhei com você, o meu nível de consciência, em relação à espiritualidade, como hoje eu estou, me sentindo confortável, em falar sobre esses assuntos, porque esses assuntos, não são assuntos, que alguém me ensinou, ou que eu aprendi, num livro, foram conquistados, foram percepções, conquistadas, de acordo com a minha experiência, com a minha jornada, e é onde eu estou hoje, se isso é bom ou ruim, não importa, importa que eu estou compartilhando, para trazer para você, um olhar de mundo, sobre a espiritualidade, espero que tenha te ajudado, de alguma forma, e nos falamos em breve, um beijo grande. e nos falamos em breve, e nos falamos em breve. Obrigado.